A gente gasta tanto com coisas que não edificam e achamos caro investir em conhecimento. É isso mesmo. Às vezes a gente gasta com outras coisas que a gente nem precisava gastar e a gente esquece de gastar com o nosso bem-estar. Isso tá um pouco aí na nossa cultura, né? Tem que mudar um pouquinho isso. A gente não investe muito no nosso bem-estar. Não é só aprender a fazer scrap. O scrap transforma as nossas vidas. Eu não sei nem explicar o que ele traz de tão bom que é na minha vida. Eu não consigo viver sem, não.